A bonita aqui, a dimensão espiritual aqui é outra. Quem vem aqui será impactado pela presença do Senhor. Que Deus transforma a vida e muda. Aleluia! Olha o que Deus faz. Como é que pode uma pedra pequena sustentar uma grande? Isso é mistério de Deus, é milagre de Deus. Isso aqui é milagre de Deus. Isso aqui é milagre, isso aqui é mistério. Uma pedra grande, você vai sustentar com uma pequena. Porque Deus não precisa de ninguém grande, sim pequeno. Porque Deus pega o pequeno, exalta. E os grandes lá batem. Oh, aleluia, Jesus. Essa dimensão maravilhosa, que lugar lindo, maravilhoso. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 12. E o de João Batista até gosta de violência para o reino do céu e pela força se apoderar dele. E a gente está aqui se esforçando, buscando a presença do Senhor. Cada dia mais que o Senhor vem nos fortalecer, engrandecer. Não só a mim, mas o irmão França e o irmão Adilson aqui. Que está buscando a presença do Senhor. Com certeza o Senhor vai derramar uma bênção em nossas vidas. Porque a gente esforçamos, a gente lutamos para chegar até aqui. Não foi fácil. Porque a gente mesmo tem que abrir o caminho. Porque muitos lugares a pessoa vai e acha o caminho pronto. Mas aqui não. Aqui tem que abrir o caminho para poder andar. Porque aqui Deus exalta. É forte! Aleluia! Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. E a Senhor agradeço por esse dia maravilhoso. Amém! Amém!